Bora que bora rapaziada, começar mais uma semaninha na terça-feira Vamos ter feriado, eu dormi o dia todo Não dei não, vim ligar o caminhão Agora não pegou Acordei de 5 horas da manhã pra ir carregar Pra viajar Vim fazer o caminhão pegar Quem disse que pegou né Agora tá esperando um amigo vim Amigo meu ali vim com o jerico dele Pra fazer pegar Esse câncer Que bosta Porque tá carregado já Não dá nada Faz parte Bora carregar, bora, bora Se o caminhãozinho pegar lá deu uma trabalhinha Nossa senhora, tive que trocar a bateria Olha, mas deu trabalho É difícil pegar o caminhão aí, vamos se botar Carregar uma telha Carregar a bendita telha de novo É pra acabar Tomara que essa não quebre Não entorte E nada Carregar lá pra Divinópolis, acho que é Achei que era pra São Paulo Mas não é Ai, tem que meter no GPS ali pra ver onde é que é essa cerâmica Eu não sei onde é que é 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 Meu Deus, é chuva que não para mais Tu é doido Quero mostrar uma fotinho pra vocês aqui Eu fiquei com maior bunda daquela igreja Fiquei bundudo Vou deixar ali no cantinho Não vai dar uma tapar em nada É pra acabar Vou carregar pra Divinópolis, acho que é Acho que é alguma coisinha Vai em Minas Ah, achei que era pra São Paulo Lá as roças e tudo O tiozinho aí tá igual, né Pifo Bateria Não tem coisa pior do que o cara ficar empenhado com bateria Olha Não existe, não existe Foi no pior do mundo Tu é doido Olha Coisa mais linda Que nem o cara É, eu não ia afim de rir naquele cara lá que vai gravar o story E começa, daí passa aquela 34, 1, 2, 8 E ele começa Olha, olha, que coisa mais linda É, eu não ia afim de rir Chegando aqui na Terra Cota Gris É aqui que eu vou carregar Tomara que seja rápido Se não, se não estou morto Não sei nem entrar nisso aqui Por onde é que é que entra? É aqui por ali Com certeza Olha, olha, olha que coisa mais linda Vou colocar na balança pra pesar o Brutus Tudo quanto é caminhão tem nome, né Do Bocão tem a Judite Eu não sei nem o nome, não lembro como é que é o nome do Bob dele A Judite do Bocão ficou louco, né Vou pegar os documentos Ai, a Judite do Bocão é mais fofa Eu tenho lá na balança Na balança não, não Desculpa a coisa lá É a minha moscura Rapaziada, mas entrega aí birite e patinga E patinga, eu acho Aí sabe onde é que é, né Sei que eu vou comer um bizinho Que eu ganhei, né As pessoas que ficam me dando chocolate Querem me ver gordo, só pode, né Já é A Lidiane me deu essa caixa cheia de chocolate Agora só tem uma Olha Só tem uma barra de chocolate A caixa de bi já foi Só tem duas barras de chocolate Tô comendo outra caixa de bi agora Daí eu sou Como é que é, eu sou maníaco pro chocolate Sou obcecado Enquanto eu não vejo o fim do bagulho Eu não pare de comer Aí ó Aí eu fico com uma bola De gordo Um pontinhozinho tá carregando ali ó Uh Esperar da minha vez carregar esse potão Vê se faço as duas entregas lá quinta pra carregar a sexta já Ou sábado Não sei ainda Vamos ver Veremos 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 Então amanhã ó Amanhã de manhã estaremos online na 381 Hum beleza O carro tá todo sujo porque não para de chover um minuto esse cão Olha É pra acabar Aí o pátio aqui também não é dos mais Mais sequinho do mundo né Tudo embarrado Mas faz parte Dá nada Carregar isso e botar lá pra cima Se tiver parado Nossa o espelho é meio merno aqui ó Lá pra cima se não tiver chovendo Eu boto pra lavar o caminhão Que nós não tem preguiça né Beleza rapaziada Por enquanto vai sendo isso aí Esperar aí chamá-lo Eles estão separando pedido Pra carregar E eu amarrar a padalha Tá É nóis Temo junto Eu vou ter que calar umas filas aqui Meu Deus O caminhão já tá na doca Estão separando pedido Tão mais aqui bem estrechado Vamos ver se não vai caindo Quer separar o pedido Com tanta telha pronta É desgrava Com tanta palha de pronta E o meu pedido não tá separado Não dá nada A gente tiver com o botão Carregar e dale Vem de boa Só desfile Aí o bagulho fica bem estrechado Quero ver cair dele assim Não é doido Não é doido Não é doido Não é doido E o doido Não é doido Quebrado